Maledito, o anel e o espírito de Maria Catarina Oi Ana, adoro seus relatos e quero contar um pouco da minha experiência com o Maledito O único nome do relato está trocado, fique tranquila Quando eu estava com 24 anos, conheci o Maledito Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, eu tinha um filho de 9 anos e estava passando por um perrengue financeiro Nunca o amei e nem ele a mim O mesmo ficava com diversas mulheres durante todo o nosso relacionamento Eu sou sincera, fiquei com ele por interesse financeiro Para poder me estabelecer e ele sempre soube disso Ele dizia para mim que não queria um amor apenas como companhia Só que como eu estava mal emocionalmente, eu só queria saber de trabalhar, cuidar do meu filho Eu não me interessava por outros homens Quando eu estava com 28 anos, eu comecei a querer, eu comecei a querer a voltar a viver E terminei com o Maledito E logo em seguida comecei a conhecer um rapaz Um sábado saí com o rapaz e dei de cara com o Maledito Tomei o maior susto, pois eu moro em uma cidade e ele mora em outra Não tinha motivo para ele estar por lá Ele me encarou, eu disfarcei e fui com o rapaz para o carro E ao olhar para trás, vi que ele estava me seguindo Eu fiquei muito mal e pedi para o rapaz me deixar em casa, pois eu não estava legal Fiquei nervosa em saber que ele estava me seguindo Nos dias seguintes, me sentia mal, me sentia para baixo E pensava muito no Maledito, pois eu tinha muito medo de me relacionar com outros homens Já que aquele relacionamento abusivo que tive lá atrás me deixou marcas muito profundas Ah, e todos os dias chegava comida para mim por delivery Tipo espirras, pizza, tudo já pago E eu sabia que só podia ser ele Então, depois de três semanas, o Maledito me mandou mensagem Querendo me encontrar Eu fui, já que o caso com aquele rapaz não deu certo E ao chegar lá, o Maledito me deu o maior abraço E estava com uma sacola de presentes Com presentes para mim e para o meu filho Eu estranhei, pois nesses quatro anos Ele nunca comprou nada para mim Nem no meu aniversário Nem no meu aniversário eu ganhava alguma coisa Pois como ele mesmo dizia Pagar a minha conta de luz ou fazer meu mercado já era o presente Nas sacolas tinha carrinhos para o meu filho E um anel para mim Um anel de ouro com pedras verdes Eu fiquei deslumbrada E ele disse que queria Que me queria com aquele anel Ou com ele, né Ele me queria com ele Com o Maledito, enfim Que o nosso destino era ficar juntos Que nenhum outro homem ia me querer E Ana, como eu tinha uma autoestima muito baixa Eu acabei concordando Ao chegar em casa, eu chorei feito uma criança Eu senti um desespero Toda vez que eu saia com ele Eu me sentia mal Eu chegava a chorar durante o ato sexual Eu me sentia enojada Longe dele, eu sentia um ódio dele E um ódio de mim Por me submeter a ele E apesar da joia ser bonita Eu não gostava de usar Até que um dia Eu deixei o anel no meu carro E esse anel desapareceu Fiquei chateada Pois pelo menos eu podia vender, né E tirar um dinheirinho em cima Quando isso aconteceu Fazia um ano que estávamos juntos de volta Depois disso Minha raiva por ele foi aumentando E toda vez que eu ia terminar Ele me chamava de louca Que era pra eu pensar bem Que só ele ia me fazer feliz Quando voltamos a ficar Ele disse que não ia ficar Com nenhuma outra mulher Só comigo Porém um dia Apareceu umas coisinhas Na minha Porém algum dia Apareceu umas coisinhas Na minha região íntima E ao ir ao médico Descobri estar com Herpes genital E eu fiquei furiosa com ele E então fiz um esquema Pra fragá-lo Pra Pegá-lo no flagra É Então significa que ele estava Saindo com outras Com outras E ele É Seria uma DST Que ele passou Pra ela Por conta de sair com outras Seria isso? Meu Deus Enfim A gente só ficava junto Aos sábados e domingos Então numa quarta-feira Fui até a casa dele E o peguei chegando Na casa De mãos dadas Com uma moça Eu saí pé da vida Do carro Meti a mão na cara dele Ele revidou Foi o maior barraco Antes de entrar no meu carro Olhei pra ele Uma última vez E disse Adeus Comecei a chorar De alívio E como ele tinha me machucado Fui até uma delegacia Fazer um BO Contra ele Pois caso ele aparecesse Na minha frente Eu ia processá-lo Mas o mesmo Mas ele Não voltou a aparecer E nem me ligou mais E Ana Como eu fiquei aliviada O tempo passou E de vez em quando Eu via um carro Passando em frente De casa E sabe quando você sente Que é a tal pessoa? E Ana Eu mudei Meu número de telefone E um dia Quando já fazia Mais de um ano Que eu não o via Ele me mandou mensagem Me perguntando Como eu estava Fiquei em choque De saber Que ele sabia O meu novo número De telefone Mas eu não quis perguntar Pra não dar mais pano Pra manga Sabe? Depois de um tempo Me mudei da casa Que eu morava E fico muito aliviada De saber Que o maledito Não faz nem ideia De onde eu moro Eu assim espero Há uns dois anos Comecei a frequentar Um terreiro de umbanda E há um ano Eu estava na gira Quando meu celular tocou E era um número estranho Eu atendi E na hora que eu ouvi O alô Eu gelei Ana Porque era ele Já fazia cinco anos Que eu não o via Como era possível? Eu desliguei o celular Na hora E quando chegou Minha vez de falar Com a entidade Eu relatei Que tinha uma pessoa Do meu passado Me atormentando A entidade pediu Pra eu escrever O nome dele Num papel E eu o fiz E colocou fogo Em cima Ana O papel não queimou E a entidade disse Nossa Esse te ama Hein? Não te esquece De jeito nenhum Aí Ele pediu Pra eu fazer Uns banhos E um trabalho Pedindo pra ele Me esquecer Sem desejar mal nenhum Apenas que ele Me esquecesse E eu fiz No final do ano Passado No final do ano passado Eu fiz 34 anos E me dei um presente Fui jogar Búzios Lá me foi revelado Muitas coisas E uma dessas Foi que tinham Feito Magia pra mim Mas Ela foi quebrada Ana Eu nem disse Nada pra moça E ela me revelou Tudo Ela me disse Moça Tá lembrada Da joia Que você ganhou? Está lembrada Que do nada O moço Aparecia Na sua casa De sexta-feira E Ana Realmente Depois que voltei Ao maledito Depois que voltei Ao maledito Com o maledito Eu acho Ele sempre aparecia Em casa De sexta-feira Dizendo que estava Fazendo um trabalho Por ali Ele trabalhava Com vendas Então Eu nem desconfiava Né? Ana Me foi revelado Que o anel Era uma amarração Que ele ia Todas as cestas Num local Que era Uma outra cidade Próximo da minha Pra firmar O trabalho E que graças Aos meus guias E uns outros Espíritos Aí Eu não caí Agora eu entendo Por que De eu sentir Tanta raiva Dele E não conseguir Me afastar Agora vem a parte Da mãe do maledito A Maria Catarina Quando comecei A ficar com o maledito Eu estava Com 24 anos E ele com 40 Ele nunca se casou E morava Com a mãe dele A Maria Catarina Numa primeira vez Que a vi Ela me tratou bem Na segunda vez Também Mas quando chegou A terceira vez A mulher ficou furiosa Ana Eu cheguei Na casa dele E ao me ver Ela disse Você de novo? E fechou a cara E no final do jantar Nem se despediu De mim E saiu Dizendo Para o filho Dela Que não queria Nunca mais Me ver Eu fiquei Horrorizada Eu mal tinha Falado oi Para ela Eu perguntei Ao maledito Por que De ela ter Me tratado Assim E ele disse Que era Para eu não Ligar Pois ela tinha Muitos ciúmes Dele Aí com o tempo Eu entendi O porquê De ele nunca Ter se casado A velha Não gostava De ninguém E Ela tinha Outras Duas filhas Mais velhas Mas ela nem Ligava Para saber Das filhas Ela só queria Saber dele Do filho homem Pois bem Quando faltavam Os quatro meses Para eu e ele Terminarmos A velha morreu Morreu na cama Dormindo E fui eu Que tive que ajudar A levar o corpo Dela Olha Foi maldade Mesmo Mas ao ver O corpo dela Lá Eu disse Em pensamento Aí Não gostava De mim Mas agora Sou eu Que vai ajudar A segurar A bucha Né E assim Apesar de tudo Eu fiquei O tempo todo Do lado Do maledito Apoiei Em tudo Pois bem Após a morte Dela Ele ficou Sozinho Na casa E apenas Duas vezes Eu dormi lá E nas duas Vezes Foi horrível Pois eu sentia Algo muito Sinistro No ar Cheguei a vomitar Na casa Eu passava Muito mal Há outro detalhe Que nesses quatro meses Que eu fiquei Com o maledito Após a morte Dela Ele ficou Estranho Também Bebia muito E não funcionava Mais na cama O que pra mim Era um alívio A noite Que ele me Passou A doença Ele teve Que tomar Umas quatro Daquelas Azulzinha Ai que perigo Pra fazer Alguma coisa Bom Voltando ao jogo Dos búzios A vidente Me disse Que a mãe Do maledito Foi também Quem me ajudou No final Pois ela Era obcecada Pelo filho E após sua morte Ela ficava No quarto dele Ao lado da cama Dele observando E que era por isso Que eu não conseguia Ficar lá Pois ela não queria Que eu ficasse Perto dele Que aliás Ela não queria Ninguém Perto dele E até me disse Que tinha dó Dele Pois ele jamais Ia conseguir Ficar com alguém Pois ninguém Aguenta Ficar do lado dele Hoje eu agradeço Hoje eu agradeço Muito aos meus guias E até a Maria Catarina Por ter me livrado Disso Eu sei que o maledito Pensa em mim Ana E hoje faz seis anos Que não o vejo Mas Acredito que ele Ainda me Mas se acredita Que ele ainda Me manda mensagem E sempre um Oi Você tá bem Mas Caio fora Eu sei que ele Me quer mal Ele Ele quer que eu volte A ficar triste Pra 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 Ele quer que eu volte A ficar triste Pra enxergá-lo Como a luz No fim do túnel Novamente Bom Desculpe se o relato Ficou grande Resumi bem Resumi bem as coisas Um grande beijo Pra você E para os assombrados Um beijo pra você Muito obrigada Pela história É Então ele é aquele tipo De pessoa Que acaba Com o psicológico Da mulher Diz que ela não Presta Que ela é isso Que ela é aquilo E que ele É a única saída Que ela tem E as vezes De tanto falar De tanto Judiada Do psicológico Da mente Da pessoa Ela começa a acreditar Que ela realmente Precisa dele Que é só com ele Que ela vai ser feliz Mesmo Ela não gostando dele Então Não deixem Esse abuso Psicológico Acontecer Deu o sinal Já dá tchau No fim A mãe dele Que queria ele Só pra ela Ajudou Porque ele falou Eu também não quero ele Não Pode fazer bom proveito Fica com ele Né E aí Deu o sinal